Tchau, tchau. 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 Para mim te adoro, tudo que é para mim, é aquela realidade. Uau no twinto, eu tenho um amigo que mais amigado. É a hora que te leste. Um eu te adoro, para mim te adoro, tudo que é para mim, é aquela realidade. Uau no twinto, eu tenho um amigo que mais amigado. A Guanabai, 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 a Guanabai. Vengan já a divertirte que a noite está forte. Vengan já a divertirte que a noite está forte. Vengan já a divertirte que a noite está forte. Vengan já a divertirte que a noite está forte. Vengan já a divertirte que a noite está forte. Vengan já a divertirte que a noite está forte. Vengan já a divertirte que a noite está forte. É o amor como é a márdica está forte. Amado que irá, que irá o que irá escondida Ah, 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 ah Ah, ah, ah Me dá a dar o meu coração Me dá a dar o meu coração Me dá a dar o que eu pido e o que eu pido De hoje, me dá a dar ajuda Me dá a dar a verla Eu vou el ar contra o meu coração Me dá a dar o meu coração Opti a dar o meu coração E eu vou classroom Observando que eu pido e irá olanzhar E eu vou الد É isso que eu pido espaço É isso que eu pido a corydor Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.